Fala aí pessoal, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal, cara E hoje, cara, estamos de volta aqui para mais um episódio aqui de Pokémon Umbauld, cara E hoje, nesse episódio aqui, nós vamos estar enfrentando o Ginásio Lutador, cara Vai ser top, cara, esse episódio aqui, cara Porque esse ginásio aqui, meu amigo, ó Legal Mas antes disso, cara, deixa o like aí, cara Se inscreve aí, compartilha aí, cara Pra você poder estar ajudando aqui no canal, cara E não esquece aí de entrar nas minhas redes sociais aí, cara Se quiser mandar um Pix aí, tem um PicPay aí, beleza Então agora, bora para o vídeo Vamos lá enfrentar agora o líder de ginásio aqui, cara É aqui pertinho aqui, ó Cara, estratégia aqui, tipo, não tem muita estratégia, tá ligado Só porrada aqui, só porrada Deixa eu dar um Save aqui, ó Vai ficar aqui, ó Vamos, 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 vamos em direto aqui E esse ginásio, ele tem um Trick Room, automático, tá ligado Então, toquem a mais lenta, taca primeiro Aí eu tenho um Cupel Drum aqui Se não é negócio, se eu tivesse, ó O cara já me deu O cara já me deu Opa, esse daqui foi pra nós, hein Isso foi muito bom Isso foi muito bom, matei o oriental dele Só com uma porrada só Foi lindo, cara Toma Ótimo Olha só, cara Esse tipo de coisa aqui Me perdi o que aconteceu, mano Vamos botar o Florenda aqui, ó Flores Hum Pô, fica nessa putaria, né Deixa eu ficar trocando, né Beleza Ok, ó Mais um Mais um Ó, mais um vai ir de base, ó Ih, papai Kokodou Nossa, Kokodou levou aqui, hein, cara Kokodou brincou aqui, hein Nossa, Kokodou Mito Mito É o episódio mais rápido, né Sério Toma brutalzinho, hein Ah, não tirou tanto assim como pensei, não Mas, mas tá bom, tá bom Hum, vamos indicar assim aqui O que ele tá tirando alguma coisa Pô Ele botou o Kokodulírio Muita mais um caso Que eu sou mais rápido Do que ele Ih, papai O bagulho vai dar bom aqui Eu vou botar o Kokodou Porque esse caso ele troque Eu vou dar um Faked aqui Não, ele não trocou Ele me espancou Isso sim, cara Merda Tá, um Thunderbolt aqui vai ser bom Que eu posso pegar Qualquer um dos dois Olha só, deu bom Ih, papai Ele se perdeu na troca, hein Nossa, agora ele ficou muito rápido Toma, Thunderbolt, hein Nossa, é Electro... Caralho, é difícil falar Não, desculpa É, é Electrois Fez a boa aqui, hein Vamos Nossa, esse final foi muito fácil, cara Cara, nem sei quanto tempo deu esse episódio aqui, cara Deu uns 3 minutos, 4 minutos, nem sei Nossa, Drag Punch, cara Isso daqui é muito bom, hein Deixa eu ver aqui, ó Drag Punch Lindamente Lindamente, cara Drag Punch Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se o Kokundu aqui ele aprende Do Drag Punch aqui Na ideia Ele é pra ele tá por aqui Já que o D tá aqui Mas não Ele... A ordem é por número, né Olha Aprende tanto o Kokundu Que o Kokundu como é Electrois Caraca, mano E agora Eu vou dar uma enroradinha aqui, hein Pessoal Quero mostrar meu time aqui Vamos dar uma enrorada aqui Pro episódio Durar um pouquinho mais Cara, eu tô treinando Esse pessoal aqui, ó Vou treinar ele aqui Talvez esse daqui seja o último time Que eu vou treinar Tá ligado Porque eu... Olha o tempo de Pokémon aqui É a hora que todo mundo tá com o EV top, hein Cara Caraca Eu treinei o EV topmente Eu, cara Todos tão com o EV Totalmente certo Eu... Deixa eu ver aqui, ó Todos aqui tão com o EV top aqui Ah, Guilherme Como tu conseguiu fazer isso? Pô, é um segredo É um segredo Talvez eu possa fazer um vídeo Mostrando como eu tô treinando aqui os EV Se vocês quiserem aí Deixa nos comentários aí, beleza? Que eu vou tá trazendo esse vídeo aí Negózinho E tá vendo os intes Que eu tô cheio de inter top aqui Olha só, quase nem tava com inter Mas os inter aqui, cara Tipo, o Roki Egg Tem um Life Orb aqui Tem um Life Orb aqui, cara Eu peguei tanto Life Orb na minha vida Que eu nem sei, cara Onde é? Tem tanta coisa aqui que eu peguei Que muitos não sabem como pega Principalmente Life Orb, cara Cheio de Life Orb, eu Essas pessoas não sabem de que pega Life Orb Cadê o Roki? Que eu tenho mais Life Orb aqui Eu vi um Roki Egg aqui, cara Onde tá esse Roki Egg? Que é 5 Roki Egg pra tá treinando os pokémons aí Eu posso fazer um vídeo aí Talvez um vídeo curto aí Mostrando como eu treino os EVs E como eu pego os intes, né, cara? É uma dica muito top Que você pode tá usando aí Só se você já deixar nos comentários Se vocês querem aprender, beleza?